Dois amor vai chorar Dois, 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 dois O amor vai sofrer Dois amor vai chorar Bem, bem que eu tinha dinheiro Cê veio me procurar Quando o dinheiro acabou A belice chegou Eu me ponho a chorar Quando o dinheiro acabou A belice chegou Eu me ponho a chorar Dois, 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 dois O amor vai sofrer Dois, 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 dois Dois, 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 dois Dois, 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 dois O amor vai sofrer Dois, 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 dois Eu te dei amor Eu te dei carinho Eu te dei a rosa Eu te dei todos os filhos Eu te dei amor Eu te dei carinho Eu te dei a rosa Eu te dei todos os filhos Dois, dois, dois Dois, dois, dois Dois, 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 dois O amor vai sofrer Dois, dois, dois 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 Dois, dois Dois, dois Dois, dois Dois, dois Dois, dois E o que você está falando com rei? Mais uma linda! O que? O amendo triste sempre coou Desde que o dia quebrou foi pro cativeiro de lá O que? No... O que o ano dos tamanhoes onde se refugiou Ora a luta dos incompetentes pela quebra das correntes Rada de amor E de guerra em paz, de paz e guerra Todo o povo nessa terra Não é de contar quem? São vocês Nossa senhora Boa noite de mim Em surpreso Em uma xisca boninha Esse dano me digia Era um dano de arminha Sem poder mais Só curina Vamos na mão Encoxar Poder para o povo preto Boa noite de ahí Boa noite de aí Boa noite de aí Boa noite Boa noite Quero amor de Deus A gente está Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse show Alguém me avisou pra pisar nesse show De patarinho Porão me chamar Eu sou de pequenininho Porão me chamar Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse show 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 Quando eu voltar na Ana Maria Alguém me avisou pra pisar nesse show 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 E as mentiras que a gente não crê E coisas que a gente não crê E o pai adornou na rua, ê, ô na rua, ê Por isso só vida que eu falo, eu não sou Não vi tristeza, só viu a nossa Não, 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 eu canjo vida, alegria E qualquer postão tinha pra lá Será? E o quem diga que essa minha vida Não sabe de nada, não sabe de nada E das mudigas que a gente não crê E coisas que a gente não crê E o pai adornou na rua, ê, ô na rua, ê Eu tenho um santo para ver um balanço é meu pai Ô, mulher, meu pai Eu tenho um santo para verDownless, meu pai E quem me ajuda no meu caminhar nessa vida pra ir na copa do ouro E das bandidas que a gente não vê, e das bandidas que a gente não vê A menina foi a turma, ouva, 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 ouva Por isso é só vida, amor é beleza, o que é tristeza é só vida, amor é beleza Eu também transmito alegria, a faixa de qualquer portalgia, e das bandidas que a gente não vê A menina foi a turma, ouva, 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 ouva Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.